Olá, estamos iniciando mais o Publicast, episódio 4. Então fique com a gente que hoje a gente vai abordar uma série como montar a minha carreira profissional. Existe um planejamento, existe uma programação, acima de tudo, existe um plano de negócio. Então eu vou adaptar uma parte do empreendedorismo formal do mercado para o empreendedorismo musical da nossa série Empreendedorismo Musical. Antes disso, curta, compartilhe, comente e me diga o que você está achando da nossa série sobre empreendedorismo musical. Como se profissionalizar no meio da música. E é isso aí. Bem, para começarmos, todo negócio precisa de um plano que é conhecido plano de negócio. Para a área da música, não é diferente. O empreendedorismo musical. Então você vai tratar a música como um negócio. Primeiro, para quem que eu quero passar os meus conteúdos? Quem é o público que vai consumir o meu conteúdo? E sem essa história. Ah, mas o meu estilo é pentecostal. Ah, meu estilo é off-ship. Não. Não é isso. Defina. Meu ritmo é pop. Meu ritmo é reggae. Meu ritmo é samba. Meu ritmo é pagode. Normal. Veja a música de uma forma universal. Não espiritualize o que é material. E não materialize o que é espiritual. Fica uma dica, tá? Vou repetir para você gravar. Não espiritualize o que é material. E não materialize o que é espiritual. A música, como ferramenta de trabalho, como profissão, ela tem que ser bem definida e bem desenhada para que você possa atingir os seus objetivos. Então você precisa definir. O meu ritmo é forró? Vulgo? Corinho de fogo? O meu ritmo é pop? Meu ritmo é reggae? Meu ritmo é samba? Defina. Quem é o público que vai consumir? Não vá pensando que vai agradar a todos. Que quem pensa agradar a todos, acaba não agradando ninguém. Então você precisa definir o estilo. Muito além de só definir em dois termos. definir o estilo, você vai começar a produzir a sua imagem. Antes disso tudo, é um plano de negócio. Os prós e os contras de você oferecer tal conteúdo. Agora, você vai organizar a tua aparência digital. Vai organizar as tuas redes sociais, as tuas mídias digitais. Vai ver quais meios você vai usar para levar o teu conteúdo, produto, serviço, para o público que você definiu que é o teu alvo. Então eu vou levar por onde? Eu vou levar pelas redes sociais? Eu vou levar no Instagram? Eu vou levar pelo TikTok? Eu vou levar pelo Facebook? Eu vou levar pelo Vimeo? Eu vou levar pelo YouTube? Eu vou levar pelo Spotify? Pela Deezer? Existem vários caminhos. E todos esses caminhos, existe um público à espera. Então você começa a organizar os meios que levarão o seu produto, barra conteúdo, barra serviço para o público. Bem, você já definiu para quem você vai falar, para quem você vai levar a tua mensagem, o teu conteúdo. Já definiu os meios. Agora é hora de organizar como você vai apresentar esse conteúdo para o teu público. Como é que você vai se apresentar? Como é que você vai expor esses produtos? Como é que você vai expor os teus conteúdos? Como é que você vai expor os teus serviços? De forma orgânica, de forma impulsionada, com tráfego pago, de uma forma natural, de uma forma mais produzida. Depende. Qual é o teu poder de investimento para que você possa levar esse conteúdo para as pessoas? E como é que você vai começar a fazer a exposição desse conteúdo? Ah, eu preciso gravar um single? Eu preciso gravar logo um videoclipe? O que eu preciso fazer? Não, você precisa primeiro organizar. Dentro do teu plano de negócio, como é que você vai fazer essa embalagem do teu conteúdo? Para então, você vai pensar agora no que você precisa investir. Em quanto tempo esse investimento vai retornar para você? Então, o teu plano de negócio, barra, teu plano de carreira, ele é algo que te define, ou, melhorando, é algo que define para você o tempo, a quantidade de quanto vai te custar esse projeto, o tempo que esse projeto vai levar para te oferecer um retorno, qual é o tipo de retorno que você quer desse projeto, qual é a tua meta em termos de números reais que você quer atingir, quais são os teus objetivos com a geração daquele projeto, com a execução daquele projeto. Você precisa ter definido como uma redação, que precisa de introdução, precisa de meio e preciso de uma conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão. O projeto é esse, uma ideia que nasce, você projeta, vê quanto que custa, executa e você conclui. E quando você concluir, qual é a análise que você faz daquele projeto? Você precisa elaborar muito bem o teu plano de carreira, o teu plano de negócio para a sua área musical, para que você possa ter objetivos. O cantor, o artista da música popular brasileira, ele define e quer o objetivo de chegar a ter um grande público, de ser contratado pelas prefeituras, de ser contratado pelas casas de shows. No gospel, você também quer isso. Hoje, nós temos o mercado da música gospel muito mais abrangente que antes. Antes, você só tinha as igrejas para levar o teu conteúdo. Hoje, você tem muito mais que isso. Hoje, você tem internet para levar o teu conteúdo para milhares de pessoas fora do templo. O templo, hoje, ele já não é mais aquele foco dos cantores, né? Mas, repito, gente, eu não estou falando de algo espiritual, da mensagem, do evangelho, nada disso. Estou falando sobre negócios, business, né? Não sei nem se é isso mesmo que eu estou falando. Mas, enfim, o meu inglês é péssimo. Eu estou falando de negócio. E como negócio, você tem que pensar racionalmente. Calcular cada passo seu, para que você não tenha surpresas, para que você não tenha frustrações, para que você não tenha aquela forma de desanimar, porque não está dando certo. Mas, o que não está dando certo? O que você planejou? O que você projetou? O que deu errado no teu plano? Se você não tiver nada definido, como diz um dito chinês que eu sempre uso, nenhum vento é a favor para aquele que não sabe para onde vai. Confúcio. Então, assim, se você não sabe, com uma meta pré-definida, se você não tem um objetivo pré-definido, você não sabe quando vai chegar, você não sabe quanto que vai te custar, você não sabe nem muito menos se você está iniciando, se está no meio ou se está perto do final. Então, você precisa definir muito bem o teu projeto do início, meio e o fim, para concluir todos eles. Então, é algo que eu sempre costumo falar. Quem tem uma meta definida é como você traçar uma rota de GPS. Você traça essa rota. Se acontecer algo no meio do caminho, você muda a rota. Mas o teu destino está lá, posicionado, pronto para você chegar lá. Diminuiu? Vai dar uma curva? Vai precisar dar retorno? Vai precisar pegar outra estrada? Você faz qualquer coisa, mas você não vai deixar de chegar no teu destino. Pode chegar um pouquinho mais tarde, pode chegar um pouquinho depois. Pode não sair no tempo que você pré-determinou ou que o GPS determinou. Mas uma coisa é certa. Você vai chegar. Tá certo? É isso. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal.